O Senhor escutiu, aleluia, o Senhor escutiu, aleluia. 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 Amém. O Senhor escutiu, aleluia. O Senhor escutiu, aleluia. Umas coisas que o Estado brasileiro garante a liberdade religiosa, o respeito pela religião que a pessoa abraçou. Então a gente pede que seja respeitada a nossa fé, a fé cristã, a fé católica. Essa igreja é muito importante para nós que somos cristãos, que somos católicos. Então eu vou abençoar a água, seguindo o Padre, a gente vai me acompanhar, nós vamos nos emergir em todas as paredes da igreja. Oremos. Deus eterno, Deus eterno e todo poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem um prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja, neste dia que vos é consagrado, renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os mares, possamos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amados em Cristo, somos a nova alegria, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Amém. Amados em Cristo, somos a nova alegria, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Amém. 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 Aleluia! 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 Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Amém, amém, amém Olhe-vos Ó Deus, que violiste os povos tão diversos no autor do vosso nome Concederam-os que renasceram nas águas do batismo e ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O ressuscitado é o mesmo de antes Não é seu Espírito, mas ao mesmo tempo é o outro Não está sujeito aos nossos condicionamentos Ouçamos como atrasado Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João Todo o povo assombrado Foi correndo para junto deles No chamado Pórtico de Salomão Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo Israelitas, por que vocês espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus Vós o entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos Que estava decidido a soltar Vós rejeitaste o Santo e o Justo e pediste a libertação para um assassino Vós mataste o autor da vida Mas Deus o ressuscitou nos mortos E disso nós somos testemunhas Graças à fé, no nome de Jesus Este nome acaba de fortalecer este homem Que vêres e reconheceis A fé que vem por meio de Jesus Me deu perfeita saúde Na presença de todos vós E agora, meus irmãos Eu sei que vós agistes por ignorância Assim como vossos chefes Deus, porém, cumpriu desse modo O que havia anunciado pela boca de todos os profetas Que o seu Cristo haveria de sofrer Arrepender-os, portanto, e converter-os Para que vossos pecados Sejam perdoados Assim, podereis alcançar o tempo do repouso Que vem do Senhor E ele enviará Jesus O Cristo que vos foi destinado No entanto, é necessário que o céu o receba Até que se cumpra O tempo da restauração de todas as coisas Conforme disse Deus Nos tempos passados Pela boca de seus santos profetas Com efeito, Moisés afirmou O Senhor Deus fará surgir Entre vossos irmãos Um profeta como eu Exultai tudo o que ele nos disser Quem não der ouvidos a esse profeta Será eliminado do meio do povo E todos os profetas que falaram Desde Samuel e seus sucessores Também eles anunciaram esses dias Vós sois filhos dos profetas E da aliança Que Deus fez com vossos pais Quando disse a Abraão Através da tua descendência Serão abençoadas Todas as famílias da terra Após ter ressuscitado Seu servo Deus o enviou em primeiro lugar A vós Para vos abençoar Na medida em que cada um Se converta De suas maldades Palavra do Senhor Graças a Deus Ajuda a glória O Senhor O Senhor Nosso Deus O Senhor Como é grande Nosso nome Por todo o universo Amém Senhor nosso Deus Como é grande nosso nome Por todo o universo O Senhor nosso Deus Como é grande Vosso nome por todo o universo Perguntamos Senhor Que é o nome Para dele E assim Dos verdades E tratades Com tanto Carinho Amém Senhor Amém Senhor nosso Deus Como é grande Vosso nome Por todo o universo Pouco abaixo de Deus O fizeste Coroando de glória Amém Senhor Amém Senhor Vos me deixes poder Sobre tudo Vossas obras Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Nosso Deus Com é grande Vosso nome Por todo o universo As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gado e as ferras amadas Passarinhos e peixes dos mares Todo ser que se move nas almas Ó Senhor nosso Deus Como é grande Vosso nome Por todo o universo Amém